Homens armados suspeitos de pertencerem ao grupo jihadista Boko Haram atacaram com explosivos uma prisão perto de Abuja, capital da Nigéria, deixando um segurança morto. O governo informou nesta quarta-feira que centenas de detentos foram soltos. Moradores disseram ter ouvido grandes explosões na noite de terça perto do presídio de segurança médio de Kuzi. De acordo com o Ministério do Interior, metade dos cerca de 600 detentos que escaparam já foram recuperados. Este é o mais recente de uma longa série de casos deste tipo na Nigéria. As prisões do país mais populoso da África costumam sofrer com excesso de lotação. No ano passado, mais de 1.800 detentos fugiram, depois que homens fortemente armados bombardearam uma prisão no sudeste do país. Obrigado. Obrigado.